É, existe uma musiquinha bem nojenta no Brasil, a tal da Vem em mim, Dordi Hand, né? Eu quero uma dessa aqui, ó. Essa pode vir. Isso é um monstro, pessoal. Monstro! Um monstro. Turbodiesel. Olha o tamanho... dessas turbinas. Galera, olha o tamanho dessa turbina. A parte quente. Olha aqui. Olha o tamanho da parte quente. É simplesmente enorme essas turbinas. Aqui, o sistema de exaustão separa quando abre essa parte. E ela encaixa ali, ó. Naquelas duas chaminés que a gente pode chamar, tá? Eu vou chamar isso de chaminé. Olha só. Olha que legal isso aqui, galera. Simplesmente estúpido. Ainda tem mais aqui, cara. Ainda tem mais aqui. Tem aquelas duas turbinas e tem mais uma outra enorme do lado de cá. Aqui, o radiador, né? O radiador, o sistema dele. Bem legal. E aqui é onde o cara que comanda esse monstro vai sentado. Deixa eu acionar aqui as luzes para mostrar para a turma. O que é isso, cara? Tem injeção de óxido nitroso. Uau! Aqui o detalhe dos injetores. De combustível. O que que é isso, cara? O negócio é muito fera. Muito legal mesmo. Para falar a verdade, galera, eu não estou nem entendendo a dinâmica desse tanto de turbo. Porque nós temos aqui um turbo logo aqui, ó. Tem esse turbo grande. E depois ainda tem um outro turbo, né? Jogando aqui para esses dois. É uma coisa maluca. Simplesmente animal. Coisa que você só vê num evento dessa magnitude.